E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo do Bem e Segue-me nesta semana, onde nós vamos estudar sobre a criação, a criação do mundo. Isso vocês encontram em Gênesis 1 e 2, mas nós somos tão gratos por termos escrituras adicionais da restauração do Evangelho. Depois que o profeta Joseph Smith terminou, nós estudamos sobre isso. De traduzir o livro de Mormon, ele começou a estudar a Bíblia e a fazer uma tradução inspirada da Bíblia. E isso aconteceu, veja, logo que a igreja tinha sido organizada. Então, é incrível para mim ver que o Senhor revelou tantas doutrinas gloriosas logo no começo da restauração. Nós estudamos um capítulo de Moisés 1 na semana passada, Abraão 3 também, que é parte do trabalho de Joseph Smith, não da tradução da Bíblia, mas do trabalho de restauração, que ambos, Moisés e Abraão, estão na pérola de grande valor. E é incrível o quanto conhecimento foi revelado. Por exemplo, as pessoas na época de Joseph Smith, elas acreditavam, os religiosos, que havia uma criação do nada, ex-nilo, né? Então, Deus criou do nada. Estava lá vazio e ele fez assim, pum. Pum, surgiu o planeta, fez assim, pum, surgiu os animais. E Joseph disse, isso não é real, isso não existe, Deus não cria do nada. Ele pega elementos desorganizados e ele os organiza. Também, naquela época, já havia o debate da evolução, iniciado por Charles Darwin e por outros cientistas que tinham na época. E a gente vai poder discutir um pouco hoje sobre o motivo pelo qual Deus colocou esse relato, tanto em Gênesis, como em Moisés, como em Abraão. E nós temos um adicional ainda no templo, né? Então, são quatro registros, relatos sobre a criação do mundo. E nós vamos entender que Deus, Moisés e Abraão, não estão preocupados em nos transmitir como a Terra foi criada. E por mais que nossa mente, nessa era de ciência, queremos entender o como das coisas, e não há mal nisso, nós temos que ver o motivo pelo qual Deus deixou esses relatos em abundância e o que Ele quer transmitir. Não é necessariamente o como as coisas foram feitas, né? E nem o processo de criação. Por isso, vamos tentar achar a abordagem e a maneira de ler Gênesis 1 e 2, Moisés 2 e 3. Por que não é Moisés 1? Porque a gente já leu a introdução. Houve um prólogo antes de que Moisés recebesse aquela gloriosa visão. E Abraão, ele coloca esse registro em Abraão 4 e 5. Então, a gente pode até comparar. Vocês podem colocar o versículo de Gênesis 1 com Moisés 2 e 1 com Abraão 3 e 4 e 1. E aí vocês vão ver as similaridades, as diferenças. É muito bom fazer esse estudo comparativo. Vocês vão ver que Moisés e Abraão, embora tenham talvez o mesmo propósito, o propósito de Deus de transmitir os motivos pelo qual a terra foi criada e revelar quem é Deus e quem somos nós, eles têm públicos diferentes. E isso também muda a linguagem e a forma como eles estão transmitindo essas coisas. Então, a gente precisa ter isso em mente. Nós temos que procurar ver as Escrituras da forma como elas foram dadas para o povo daquela época. Se a gente entender que o povo judeu, por exemplo, que Moisés primeiramente se dirigia, falo judeu, mas é o povo hebreu. Não era só judeus na época de Moisés. Havia várias tribos de Israel. Então, quando falo judeu, uso o termo do Livro de Mórmon como forma abrangente. Porque o Livro de Mórmon diz que judeus são aqueles que não são gentios. Então, são a casa de Israel. Porque o reino de Judá é o que acabou sobrando depois que as dez tribos foram levadas para a terra do norte. Tem um vídeo sobre a coligação de Israel no canal. Vocês podem assistir lá. Então, como que Moisés está falando para os judeus? Porque os judeus também, eles perpetuaram esse registro. Tanto que a Bíblia chama o registro dos judeus. Como que eles entendem essas coisas? É um povo que falava por símbolos. Que tinha conceitos que nós talvez não sou estranhos. Por exemplo, quando fala lá que o Jardim do Éden ficava a leste, que Deus colocou a leste. Leste. Por que eles usam tanto o leste? Leste era um ponto cardeal muito importante. Hoje a gente usa o norte como principal ponto cardeal para se localizar. Eles usavam o leste. Então, você veja, isso é um pequeno exemplo. Porque sete, né? Sete é o número da perfeição, da completude. Então, Deus termina a sua obra em sete períodos, completando. E aí, todos os dias ele tinha falado que era bom. Mas depois que ele terminou a criação, no sexto, e descansou, ficou muito bom. São coisas, elementos que, às vezes, na nossa cultura atual, a gente não tem. E aí, se a gente lê sem os olhos daquele povo, a gente pode perder algumas coisas importantes. Antes você fala, ah, Lucas, mas aí teria que passar anos estudando várias línguas, o hebraico. Não, meus irmãos. Como o Neff falou a respeito de Isaías, que as escrituras são claras para quem tem o Espírito de Deus, Nós precisamos e a fonte, que é o Espírito de Deus. E Deus vai nos mostrando coisas que um estudo acadêmico, muitas vezes, não pode nos mostrar. Por mais que as pessoas aprendem, aprendem, elas nunca podem chegar no conhecimento da verdade se não tiverem o Espírito de Deus. Então, eu quero que vocês tenham esses conceitos iniciais para a gente poder mergulhar no estudo aqui das escrituras. E o primeiro versículo da Bíblia é muito conhecido, e que muitos de vocês que já fizeram meta de ler a Bíblia inteira, passaram. É, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas, se a gente for para Moisés, esse versículo, ele é expandido e de uma forma muito bonita. Quer ver? Vamos abrir lá em Moisés 2, versículo 1. É o mesmo versículo, só que Deus revelou mais para o profeta Joseph. E graças a isso, nós temos esse versículo maravilhoso, que diz, Sim, no princípio, eu criei o céu e a terra sobre qual estás. Olha só, que coisa linda. Deus, ele quer nos falar, ele ordenou que Moisés escrevesse a respeito da criação do mundo. A criação é um dos três pilares da eternidade. Conforme o élder Bruce, a Rima Conco chamou, e depois o presidente Russell Nelson, na época apóstola, também repete isso. São os três pilares do plano de salvação. O primeiro é a criação do mundo. O segundo é a queda de Adão e Eva, que nós vamos estudar na aula que vem. E o terceiro é a expiação de Jesus Cristo. Sem esses pilares, não há plano de felicidade. Não há meios de vivermos esse segundo estado, de voltarmos à presença de Deus. Tudo seria destruído. A criação do mundo é fundamental para que a queda aconteça, porque se não é criado o mundo, Adão não pode ser colocado nele. E não há queda, não há mortalidade, não há humanidade. Consequentemente, sem a queda e sem a humanidade, não há propósito em Cristo. Ou não há lugar para ele nascer, crescer, nos ensinar a ser crucificado. Entende como a criação é muito importante? Cada um desses elementos é muito importante. Por outro lado, nós não podemos aceitar completamente o papel de Cristo e entender que ele é o princípio e o fim, se nós não vermos ele como o Criador, como o Senhor que ordena todas as coisas em nome do Pai e realiza a obra de salvação. Nós precisamos entender também a queda de Adão e Eva. Nós vamos falar mais sobre isso, porque sem a queda não há motivo para um sacrifício infinito e eterno, que é a expiação. Então, esses três elementos estão presentes. E hoje nós vamos poder entender mais sobre a criação. Talvez seja por isso, por ser tão importante, que Deus repetiu a criação em três partes das Escrituras, de forma sequencial, como a gente vê, em Gênesis, em Moisés, em Abraão. E também nos deu um relato adicional no Templo, porque quando nós recebemos nossa investidura no Templo, nós somos abençoados com o conhecimento do alto e nós aprendemos sobre a criação. Mas não como sujeitos passivos, né? Lendo algo que teria acontecido num passado muito remoto, mas nós somos convidados a pensar na criação como algo ativo, a contemplar essas coisas e até participar dos eventos que antecedem a nossa vida aqui na Terra. Então, é maravilhoso poder entrar no Templo e receber esse poder do alto, que além do conhecimento, nós somos investidos com o poder do sacerdócio. Se você ainda não foi no Templo, não recebeu suas investiduras, prepare-se, fala com o seu Bispo. Parte da preparação é ser batizado, receber o dom do Espírito Santo. Se você não é membro da Igreja ainda, corre e fala com os missionários. Você precisa receber o conhecimento que tem no Templo. Um conhecimento que é divino e que nos prepara para a salvação eterna. Sem a investidura, nós não podemos entrar na presença de Deus. Precisamos receber. Mas, enfim, não vou falar muito sobre o Templo. Vou falar mais sobre esses três relatos que temos aqui nas Escrituras. Um em Gênesis e dois na Pérola de Grande Valor. Quando esses profetas receberam essas verdades especiais e foram ordenados a escrever, eles fizeram para que nós possamos entender quem é Deus, quem somos nós e o motivo pelo qual todas essas coisas no cosmo existem. Então, quando nós lemos esses relatos, não tente, porque alguns tentaram e falharam. Achar razões científicas para as coisas que nós temos. É claro que existe uma certa lógica na sequência da criação, mas não necessariamente Deus está querendo dizer como, em qual tempo as coisas foram criadas. Por exemplo, quando Ele fala dia, e um dos relatos nem usa a palavra dia, usa período, né? Ele não necessariamente está querendo dizer um período de 24 horas, como nós temos hoje. Ou, como Abraão aprendeu, né? Que para Deus um dia tem mil anos, segundo o cálculo de Colob. Ele não está querendo dizer que Deus criou essa terra em 7 mil anos, por exemplo. Não é nada disso. Um dia pode ter um período maior ou menor. Nem todos os dias precisam ser iguais. E pode ter durado milhões de anos. E nós vamos falar mais sobre essa parte científica no Vem, Segue-me, análise profunda, porque tem muita coisa que eu quero falar sobre isso. Talvez alguns de vocês saibam que eu sou fascinado por dinossauros, desenho e brinco com dinossauros desde pequenininho, e que até cheguei a enviar uma carta para a primeira presidência, quando eu tinha 14, 16 anos, perguntando sobre os dinossauros. Eu vou falar mais sobre isso numa análise profunda que sai na Central do Livro de Mormon na sexta-feira. Mas, hoje eu quero tratar bastante da parte doutrinária, porque é rico em doutrina o relato da criação. E, logo aqui nesse primeiro versículo que eu falei para vocês, Deus já fala, eu sou o princípio e o fim. E se nós pensarmos nisso em face aos primeiros princípios de ordenança do Evangelho, fé, arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo e perseverança até o fim, nós vamos encontrar Cristo, tanto no começo como no fim. Cristo é o ser glorioso em que nós devemos nossa devoção. A fé é em Jesus Cristo. Você pode ter fé em qualquer outra coisa e não vai produzir salvação. Tem muitos mestres religiosos, tem pessoas que se dizem grandiosas, e se você crê nas filosofias, nas ideias e na obra dessas pessoas, de nada adianta, porque é Cristo que traz salvação. Então, precisamos ter fé em Jesus Cristo. O arrependimento só é possível com essa fé, de que Jesus Cristo pode nos limpar, pode nos salvar e pode nos mudar, ajudar a melhorar. Nós somos batizados em nome de Jesus Cristo, do Pai, do Filho e do Espírito. Mas é Jesus Cristo que nos deu o exemplo de como entrar no caminho. Nós recebemos o Espírito Santo por causa de Jesus Cristo, porque por nós mesmos nós não merecemos, mas Cristo nos ama, nos oferece o Espírito. E o Espírito, ele testifica sobre o Pai e o Filho. Não apenas vamos crer neles, mas vamos realmente saber que eles existem e nos amam. E por meio do Espírito, nós continuamos desenvolvendo os atributos de Cristo. E aí perseveramos até o fim. Perseveramos até Cristo, porque Cristo é o fim. Cristo, ele quer que todos nós sejamos um com ele. E esse é o fim glorioso planejado pelo Pai. Entendem? Então, quando Moisés viu isso, ele tinha isso em mente, que o plano de salvação era Cristo, que ele era o princípio e o fim, que ele criou todas as coisas para a nossa salvação. E aí ele começa desenvolvendo o texto. E eu vou ter a base em Gênesis, mas sempre que necessário vou recorrer a Moisés e Abraão para conversar com vocês. E eu recomendo que vocês, ao estudarem as Escrituras, vocês façam a marca assim. Primeiro dia, segundo dia. Podem usar um papel adicional e escrever o que aconteceu no primeiro e segundo dia. Põe um versículo e põe lá o que aconteceu. E vocês vão ver um padrão de ordem. Isso é uma coisa importante. Deus é um Deus de ordem. Ele planeja as coisas. E aí eu quero mostrar uma escritura para vocês. Uma que está em Moisés do 3, 5. Eu acho que fala sobre a criação espiritual. E depois eu vou para Abraão. Vamos lá. Moisés 3, 5 diz o seguinte. Eu, Senhor Deus, criei todas as coisas das quais falei espiritualmente antes que elas existissem fisicamente na face da Terra. Então, antes de ter a criação física, ele criou todas as coisas espiritualmente. Ele tinha planejado todas essas coisas. E aí, deixa eu mostrar uma outra agora que está em Abraão. Abraão 4, 1. Os deuses. Interessante que ele usa deuses no plural. Porque nós sabemos que Deus o Pai, Jesus Cristo, que era Jeová, e outros estavam envolvidos no processo de criação. Nós sabemos que Jesus Cristo era o principal responsável por esse grande empreendimento. Mas quem estava mandando Cristo executar essas coisas era o Pai Celestial. E o Pai parece que se envolve mais plenamente e diretamente no último dia de criação, no sexto dia de criação, quando é feito o homem e a mulher. antes disso, nós vemos a participação de Jeová, mas, e outros, com certeza, estiveram. Nós aprendemos por revelação por nossos profetas que outros tiveram envolvidos como Miguel e outros, talvez, até você, quem sabe? Não sabemos, né? Mas nós sabemos que grandes e nobres espíritos estavam envolvidos no obra de criação e que tudo isso foi feito antes. É por isso que diz assim, os deuses organizaram e formaram os céus e a terra. Então, foi algo pensado, foi algo calculado e depois de ter criado todas essas coisas, né? Até o final do quinto dia e visto que tudo era bom, Deus, Ele desce a terra e cria o homem. No 26, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem. Você vê como tem pelo menos dois personagens? Porque o verbo fazer, ele é usado no plural aqui, façamos o homem a nossa imagem. Nossa imagem. Olha também como está o pronome. Então, nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então, essa criação deveria ter a imagem de Deus, era algo que mais de um Deus estava envolvido nessa criação e além de ter a imagem e semelhança de Deus, ele dominaria na terra e criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus e criou, macho e fêmea. Não é apenas o macho que é a imagem de Deus, mas a fêmea também. Essa mesma passagem, se nós abrirmos em Moisés, nós vamos ver mais detalhes sobre isso. Diz o seguinte, Moisés 3, desculpa, Moisés 2, e eu, Deus, disse a meu unigênio, então, pai falou ao filho que estava comigo desde o princípio, façamos o homem a nossa imagem, segundo nossa semelhança e assim foi. Além de ser a imagem de Deus, ou seja, Deus, ele tem olhos, nariz, boca, orelha, mãos, além de ser a imagem de Deus, somos a semelhança no sentido de que podemos nos tornar como Deus, não somos iguais a Deus, ele não fala façamos iguais a nós, mas façamos semelhante, semelhante porque somos parecidos, mas não somos idênticos, ainda não somos um com Deus, nós fomos criados parecidos com Deus e com a possibilidade de um dia ser como ele, mas ainda não somos, tem um caminho na mortalidade, um desenvolvimento que viemos buscar. homem nosso e mais segundo nossa semelhança assim foi, e eu, Deus disse, que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do ar, sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todas as coisas rastejantes que rastejam sobre a terra. E eu, Deus, criei o homem a minha própria imagem, a imagem do meu unigênito. Então, ele criou Adão com a imagem de unigênito, de Jeová, Jesus Cristo. Se nós formos lá no livro de Mórmon, quando o irmão de Jared, ele recebe aquela visão gloriosa da eternidade, né? Ele estava tentando resolver um problema de como que eles iam para a terra prometida. E o Senhor apareceu a ele. Apareceu numa nuvem, mas a fé do irmão de Jared era tão grande que ele viu o dedo do Senhor. Essa não tinha sido a intenção primeira de Deus se mostrar. e nunca tinha acontecido isso. Então, Jeová, que é o Deus que está falando com o irmão de Jared, fica impressionado com isso e diz, olha, isso nunca aconteceu antes. E o irmão de Jared pediu, mostra-se a mim. E o irmão de Jared recebeu essa visão especial. Está lá em Hétero. O Senhor se mostrou a ele e disse, por saberes essas coisas ficas redimido. És conduzido de volta à minha presença, portanto, mostro-me a ti. Eis que eu sou aquele que foi preparado desde a fundação do mundo, lembra, Cristo é o princípio, para redimir meu povo, que é o fim. Eis que eu sou Jesus Cristo, eu sou o Pai e o Filho, ou seja, Ele cumpre a vontade do Pai. Em mim, toda a humanidade terá vida e terá eternamente. Sim, aqueles que crerem em meu nome e eles tornarem-se meus filhos e minhas filhas. Eu nunca me mostrei ao homem que criei, porque nunca o homem creu em mim como tu creste. Veste que fosse criado a minha própria imagem? Sim, todos os homens foram criados no princípio a minha própria imagem. E aí eu quero dizer para vocês, homem e mulher, macho e fêmea, como dizem as escrituras. Nessa ocasião, que foi perto da época da torre de Babel, o Salvador não tinha nascido, isso foi bem antes dele vir à mortalidade. Por isso que no 16 diz, Eis que esse corpo que ora às vezes é o corpo de meu espírito e o homem foi por mim criado segundo o corpo de meu espírito e assim como te apareça o espírito, aparecerei meu povo na carne. então um molde, um modelo para criar o corpo de Adão, para que o espírito de Miguel fosse colocado em Adão, foi o Senhor Jeová, Jesus Cristo pré-mortal. Então Adão era muito parecido com o Senhor pré-mortal, Jesus Cristo. E depois sete, porque vai falar em Gênesis, tem pessoas, isso é importante dizer, que pensam que essa palavra, a imagem de Deus, e semelhança é uma alegoria, é algo para a gente não levar assim tão a sério. Mas não é a ideia da Bíblia. Se a gente usar uma interpretação bem simples, uma interpretação gramatical do próprio texto, sem usar outras escrituras para interpretar o que significa isso, vocês vão ver que a expressão usada por Moisés em Gênesis 1 é essa que falei para vocês. Deus criou o homem a sua imagem, a sua semelhança, tá certo? Aí a gente vai mais para frente em Gênesis, e a gente vai ver que Adão e Eva, eles tiveram filhos, Caim, Abel e outros filhos. E lá para frente, a gente vai ver que Adão, ele tem um filho chamado Sete, né, está lá em Gênesis 4, 25, e quando está falando da genealogia dele em Gênesis 5, olha o que diz aqui. Gênesis 5, 2. Macho e fêmea os criou-os e abençoou e chamou seu nome Adão no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme sua imagem, e chamou seu nome Sete. Então, Sete, ele era muito parecido com Adão. E a mesma expressão usada de aparência física é usada na criação. Então, por que Moisés, ele usaria uma expressão simbólica em Gênesis 1 e depois usaria uma expressão mais literal sobre aparência física aqui em Gênesis 5. Não faz sentido. O mesmo estilo que ele está usando, a mesma expressão que ele está usando em uma parte, está usando na outra também. Senão, ele nos diria ou escreveria de alguma outra forma. Então, quando diz que Deus criou a imagem e semelhança, significa que ele o fez de forma literal. que nós somos parecidos fisicamente com Deus. E isso é maravilhoso de entender. Essa é uma das lições importantes que Deus quer mostrar para nós aqui. Logo no começo da criação. Vocês são meus filhos. Vocês foram criados a minha imagem. Vocês têm um potencial divino. E viu Deus tudo quanto tinha feito. E eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia sexto. Em Gênesis 2, antes de entrar em Gênesis 2, deixa eu falar para vocês a forma como é colocado aqui em Abraão. Eu acho muito interessante. Então, os deuses desceram para organizar o homem a sua própria imagem, para formá-lo a imagem dos deuses. Ou seja, isso é muito interessante porque mostra que nós temos o potencial de nos tornar como eles para formá-los homem e mulher. E os deuses disseram abençoal e os deuses disseram faremos com que sejam frutíferos e se multipliquem e encham a terra. E subjúguem-na e tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do ar e sobre as coisas viventes que se movem sobre a terra. E os deuses disseram faremos tudo o que dissermos e organizá-lo e eis que serão muito obedientes. Então, a ideia dos deuses era nos criar a imagem deles e por meio da obediência aos princípios e ordenanças do evangelho nós poderíamos nos tornar como eles. No sétimo período Deus descansa de toda a sua obra e havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou porque nele descansou de toda a sua obra. Aqui é o início do dia do Senhor Veja Deus Ele nos deu sete dias na semana conforme a nossa forma de contar assim que nós dividimos e nós precisamos reservar um dia de adoração para Ele É o mandamento que Ele nos deu Nós vamos ter oportunidade de estudar durante esse ano bastante sobre o dia do Senhor Nós vamos ver por exemplo os dez mandamentos que falam sobre o dia do Senhor Nós vamos ver como o povo de Israel guardava e honrava esse dia sagrado Nós vamos ver a porção dobrada que é dada na sexta-feira para que eles guardem o sábado Nós vamos ver profetas falando que o povo de Israel se esqueceu de guardar o dia do Senhor Então eu vou deixar esse assunto do dia do Senhor mais para frente Mas logo no começo aqueles três grandes pilares que eu falei para vocês O dia do Senhor Ele é lembrado porque é muito importante que nós possamos guardar o dia do Senhor Não é apenas para descansarmos nossos labores mas é para prestarmos nossa devoção ao Altíssimo E eu queria focar no final dessa aula a respeito da criação do homem propriamente dita porque com respeito à árvore do conhecimento do bem do mal da árvore da vida do Éden nós vamos falar bastante na próxima aula e as coisas que levaram à queda de Adão e Eva Mas é importante notarmos que o 21 e 24 eles são escrituras chaves para os nossos dias o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu e tomou de suas costelas e fechou a carne em seu lugar e da costela que o Senhor Deus tomou do homem formou uma mulher e levou a Adão e disse disse Adão esta é agora osso do meu osso e carne da minha carne e será chamada mulher porquanto do homem foi tomada portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne não é bonito isso de que o homem e a mulher eles devem se tornar uma só carne quando Deus criou Adão e criou um ser inteligente a sua semelhança Adão foi capaz de dar nome a todas as outras criações de Deus mas não havia uma adjuntora para Adão o plano nunca poderia acontecer se não houvesse alguém para estar junto com Adão e ajudá-lo a progredir no caminho da eternidade então Deus criou uma adjuntora a adjuntora não é uma auxiliar ou um apêndice sabe não é uma parte que pode ser removida mas é uma parte essencial sem a mulher o homem nunca poderia cumprir o propósito de sua criação e ser um com Deus por isso parece pelo texto se você só ler aqui em Gênesis que Deus teve a ideia de criar a mulher quando viu Adão sozinho não foi assim já existia as filhas preciosas de Deus na pré-mortalidade e era a parte essencial do plano criar a mulher então não pensem ao ler esse relato que a mulher foi uma ah eu vou depois criei tudo não a mulher ela foi criada por último porque ela fechou o momento de criação foi a sublime e a suprema criação do ser altíssimo e o fato da gente ler que foi tirado da costela e que foi colocada é apenas um símbolo mostrando que a mulher está do lado do homem a mulher não está atrás do homem a mulher tampouco está à frente mas homem e mulher andam juntos e nessa perfeita união diferentes responsabilidades diferentes capacidades mas uma perfeita união faz com que eles progridam a salvação planejada de Deus em Moisés também nós lemos deixará o homem seu pai e sua mãe apegar-se a sua mulher e serão ambos uma só carne então o homem quando casa mulher quando casa tem que deixar o pai e a mãe tem que mudar e tem que viver com o marido o marido tem que viver com a esposa não significa um abandono completo dos seus pais mas significa que sua prioridade agora é a sua mulher e a mulher a prioridade é o marido e ambos tem que ser só uma carne eles tem que aceitar conselhos eles tem que continuar visitando e amando os pais mas agora eles tem que construir sua própria família e o mandamento de ser uma só carne significa que eles devem ter intimidade intimidade física é importante para manter o casamento a união a perfeita fusão entre o homem e a mulher não significa apenas a intimidade física e não significa que o homem e a mulher eles tem direito de exigir do outro em qualquer tempo alguma coisa assim deve haver respeito mas essa perfeita fusão significa uma união de mente e de coração significa que a prioridade do homem vai ser a mulher e a prioridade da mulher vai ser o homem ao ler esses versículos um casal pode encontrar orientação espiritual para fortalecer o seu relacionamento por isso eu convido você se você é casado a ler essas coisas com cuidado por exemplo talvez quando você vê a forma carinhosa que Adão ele usa o termo mulher e a forma quando ele fala como quando Eva é apresentada e diz este agora eu sei é osso dos meus ossos então do mesmo modo que é carne da minha carne do mesmo modo que ele ia se importar em buscar as suas necessidades ele tinha que buscar dela também porque é parte parte essencial se tirasse Eva ele ia também se desfazer morrer ele precisava de Eva era parte essencial vital dele espero que vocês vejam isso então um homem a mulher um casal quando está estudando isso daqui pode sentir talvez eu não estou dando a devida prioridade para minha esposa ou para o meu marido talvez eu estou usando palavras ríspidas um casal que está muito tempo junto né anos já tem os filhos crescidos às vezes acha que tem o direito de tratar o outro de uma maneira que não é muito adequada segundo o evangelho de Jesus Cristo cuidado com as palavras que você usa você ainda precisa cortejar a pessoa que está do seu lado você precisa respeitar você precisa respeitar o tempo e as necessidades dessa outra pessoa então eu convido vocês que tenham relacionamento seja namoro seja noivado seja casamento e vocês sejam recém casados seja um casamento já a médio tempo dois cinco dez anos ou seja um casamento há muito tempo mais de trinta quarenta anos juntos a refletirem a refletirem nessas passagens aqui em Gênesis Moisés e Abrão sobre o relacionamento de Adão e Eva extraírem lições que podem ser aplicadas na sua vida porque Adão e Eva realmente se tornaram uma só carne no Éden essa era a expectativa que eles tinham eles foram selados para toda a eternidade se tornaram uma unidade eterna mas depois que saíram do Éden eles tiveram um desafio muito grande com os filhos com a jornada aqui na mortalidade e ainda assim eles se mantiveram fiéis um ao outro e hoje o nosso pai Adão e a nossa mãe Eva são seres exaltados eles foram vistos pelo presidente Joseph Smith a gente estudou algumas semanas atrás em Doutrina e Convênios no Mundo dos Espíritos aguardando a visita do Salvador Jesus Cristo eles estavam no Paraíso de Deus então nós sabemos que eles foram valentes no Testamento de Jesus e nós vamos aprender muitas lições com eles nas próximas aulas mas eu gostaria de convidar vocês que são casados e tem um relacionamento a estudarem essas passagens e aprenderem com nossos primeiros pais vocês vão ficar surpresos se tiverem humildade como o Espírito pode fazer com que essas palavras que talvez vocês já tenham lido muitas vezes se tornarem algo vivo e algo importante para você mudar a sua vida e mudar a forma como você trata o seu o seu amado ou a sua amada e antes de terminar a aula eu sei tinha falado já que ia terminar mas quero expressar um sentimento de gratidão pelas criações de Deus olha ao redor gente não importa onde você vive nesse mundo olha para o céu numa noite estrelada olha um pôr do sol nascer do sol você já pôde visitar um lugar alto e ver aquela maravilha eu lembro por exemplo quando eu fui para Maceió e vi aqueles coqueiros aquelas plantações lindas aquele mar de muitos tons de verde ou quando eu visitei aqui um parque nacional Moab ou Zion e vi aquelas rochas vermelhas e aquele rio ou quando eu vejo a neve ou quando eu vejo eu não sei tantos lugares lindos o céu de Brasília nossa quer uma coisa mais bonita é um verdadeiro cartão postal aquele céu maravilhoso ou quando eu vi a maravilha a diversidade que existe em Manaus que pude visitar enfim também fui para as praias no sul do país o rio grande do sul a terra que minha mãe tinha servido missão ou quando eu fui fazer missão em Curitiba que maravilha para mim quando eu olhava aquela árvore araucária aquele pinheiro maravilhoso do Paraná símbolo desse estado do Brasil eu fico nossa isso não pode ser real essa árvore é muito bonita todas essas coisas quando você pega uma fruta e você vê a perfeição uma flor já viram que lindo ou quando você pega um bebezinho e vê a perfeição dos dedinhos o pezinho o olho a orelha tudo tão bonito para mim é impossível não sentir grande gratidão pela obra de Deus e todas as coisas que existem foram criadas para que Deus abençoasse você e te desse vida eterna às vezes nós passamos por dificuldade uma doença debilitante às vezes nascemos com dificuldades físicas mentais às vezes lidamos com problemas psicológicos existem tantos desafios nessa terra mas ainda assim quando nós olhamos para cima e vemos a gloriosa obra de Deus as estrelas os animais as plantas nós sentimos uma imensa gratidão um senso de grandiosidade e isso pode nos ajudar a achar nosso propósito porque o propósito pelo qual fomos enviados na terra é ter vida eterna é guardar os mandamentos Cristo é o princípio e é o fim é fé arrependimento batismo dom do Espírito Santo perseverança até o fim então olhe essas coisas com sentimento de felicidade e gratidão porque é é isso que elas transmitem mas também com a resolução de ser digno de tantas bênçãos de guardar os mandamentos e de seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo obrigado por terem assistido esse vídeo espero que vocês tenham um excelente estudo sobre a criação nessa semana e nos encontramos em outros vídeos até mais